DJ Lucas Lucas Produção Legendas por TIAGO Vai barro da popozuna, peixe, peixe de nosso seguro Todo com o desconto, todo rapor Vai barro da popozuna, peixe, peixe de nosso seguro Lúquias, produção Música A tropa do e sem amor, tem pau pra todas elas, tem pau pra todas elas, tem pau pra do asfalto, tem pau pra da favela Sem briga por favor, sem briga por favor, é muita puta querendo a tropa do e sem amor Sem briga por favor, sem briga por favor, é muita puta querendo a tropa do e sem amor Sem briga por favor, sem briga por favor, é muita puta querendo a tropa do e sem amor Música Lucas, Lucas, Lucas Lucas